Todos os dias eu pedi Para não te ver partir O mundo dá voltas Tu vais e voltas Eu admito que sofri Mas agora eu tô se bem Encontrei outro alguém Quem pode é quem tem Me partei do vai e vem O tempo usarou, o sofrimento deu o gol Lamentar eu não vou Chegou o momento do meu show Hoje a corrida já não dói Arrependimento não mata mais Mãe, 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 mãe Me desrespeis para voltar Mas por todo tempo Eu nem consigo lembrar O que faz me lembrar O que faz me lembrar O teu olhar O que faz me lembrar Agora tô completo Ganhei mais afeto Que passou, passou Olha que já nem me lembro Foi tanto Turmento pra nada Tô no outro lado da estrada Renovado, bem treinado E muito acima da escala Tira o pé daqui Já não tô afim Foi melhor assim Tá perfeito pra mim Tanta felicidade Que eu carrego no meu peito Sendo feito Hoje a corrida já não dói Dói, dói, dói Arrependimento não mata mais Mãe, 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 mãe Juntos Paulo e de Dói, dói, dói Não quero você nem voltar Então seja, wherever mais Just deixa eu ir Just forget about that Baby, move on Não quero você nem voltar So please just let me go So please let me go